J.S. Estúdio J.S. Estúdio J.S. Estúdio Eu decidi dar mais um tempo pra esse sentimento que me machucou Parece coisa de momento, mas acho que o vento ainda não levou Mas o amor resolveu aparecer aqui Será que é pra me machucar? Será que é pra me ferir? Um favor que você faria para mim? Me deixar em paz? É pra eu não me iludir Se existisse outra de você Juro que mesmo assim eu ia amar Quando a gente pensa que já superou Esse tal de amor chega pra machucar Eu não tenho muito tempo a perder Sei que ao seu lado a hora nem quer passar Os meus planos eram não gostar de ninguém Mas você chegou e fez tudo mudar J.S. Estúdio J.S. Estúdio O tempo passou Juro que tentei Não mais me apegar Mas eu já me apeguei em você Em você Conheci o amor só em te encontrar Me apaixonei só no teu olhar E agora estou aqui Eu vou te assumir Eu conheci o amor só em te encontrar Me apaixonei só no teu olhar E agora estou aqui Eu vou te assumir Que a gente se beijou Eu sei Que tá rolando amor Talvez Mas eu confesso que eu viciei Confesso que eu viciei Que a gente se beijou Eu sei Que tá rolando amor Talvez Mas eu confesso que eu viciei Mas eu confesso que eu viciei Lucas de Zagno Tem que respeitar Quando ouvi mudar meus planos Não chega pra meu coração Não sei a pega mais Juro que tava tentando Mas você apareceu do nada E me fez mudar O tempo passou Juro que tentei Não mais me apegar Mas eu já me apeguei em você Em você Eu conheci Eu conheci o amor só em te encontrar Me apaixonei só no teu olhar E agora estou aqui Eu vou te assumir Eu conheci o amor só em te encontrar Me apaixonei só no teu olhar E agora estou aqui Eu vou te assumir Que a gente se beijou Eu sei Que tá rolando amor Talvez Mas eu confesso que eu viciei Mas eu confesso que eu viciei Que a gente se beijou Eu sei Que tá rolando amor Talvez Mas eu confesso que eu viciei Mas eu confesso que eu viciei Eu enfim Eu devo te ouvir Que tá rolando amor Desculpa. Música 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 Música